Oi pessoal, bem vindos a mais um vídeo da RK Informática. Hoje estamos aqui com esse splitter HDMI, vem com uma fonte. E qual é a função dele? A função dele é duplicar a tua tela em Full HD para dois monitores através do HDMI. Então temos aqui conectado já a entrada do PC. Está conectado o cabo ao lado ali na saída do PC e a gente vai te mostrar ali efetivamente agora a duplicação. A primeira tela está aqui e a segunda tela está lá. Um cabo de 10 metros que a gente colocou. Então as duas telas têm a mesma imagem. Vamos fazer aqui, vamos abrir um programa qualquer aqui para mostrar aqui que ambas vão ter a mesma imagem. A imagem aqui, a imagem lá. Mesma situação. Então tu pode ter em outro cômodo da tua casa a mesma imagem, digamos duas televisores ou de repente dois projetores, o projetor e o computador. Ambos com a mesma imagem. Lembrando que ambos os equipamentos deverão ter a mesma resolução. Não dá para fazer ali. Pode dar um conflito, ligar num monitor de 15 polegadas e numa TV de 32, por exemplo. Aí pode dar um certo conflito. Mas se não, vai funcionar perfeitamente. Então é isso aí. Quem gostou do vídeo, dá um like. Não se esquece de se inscrever no canal. E coloca a tua opinião ou comentário ali embaixo. Até mais. Fui. Tchau. Tchau.